Muito bem, estamos de volta agora para realizar o segundo tempo de partida aqui Em Areias, a vitória do Penharol de San Marquim por 5x1 sobre os mijadores Mas, é como eu sempre digo, o jogo está tudo aberto Aqui vale tudo, só não vale impingir, além de Gil A sobra do Penharol Lá vai acertar o cronômetro, vai reiniciar o jogo aqui Vai acertar o cronômetro dos dois árbitros Lá Mexe na bola do Penharol, começa todo o tempo Olha lá a chegada da equipe dos mijadores Davidson, pô, acabou, ela recebe uma cruzada Não deu Ui, ui, ui Afasta Pois é, olha o levantamento, bola passa Pois é, e chegou o comissário, hein? Já temos o comissário por aqui Eduardo Jardim está por aqui também, marcando a sua presença Marca a presença, portanto, Eduardo Jardim Desveio de cabeça de Diego Churica na velocidade Olha o chute pro gol Benzo ajeita, bate pro gol, nele fundo Olha a marcação lá, marcação, marcação, vamos acertar Bora dele, bora dele, bora dele Arremesso rápido, desvio de cabeça Levantamento, a bola passou de novo Do meio agora da equipe dos mijadores O arremesso Levantou Bola passou Aqui na lavadeira, 5x1 pro Penharol de São Martim A grande vitória da equipe Aure negra de São Martim Amazou Pão Saiu de novo A verdadeira cobrança Olha a Davison tocando a bola pro gol E ali tira a defesa Cruzamento, outro desvio Levantamento Jurica Domina Dribla Passa pro ataque Cruzamento, ele perdeu Diego Chapa Lindo lança Olha o chute, colasso Defendeu, boneco Churica Churica bateu Ei, ei, ei Bora, Dede, acorda, Dede, acorda, Dede Olha, pão, pão, pão Bola dominada lá, Diego Vai cruzar Domina a Meison Meison Churica Ajeitou pra Meison, bateu Bora Vai lá, vai lá, marcação em cima Marcação em cima Ele é de foda Terceira de meta É a Copa da Lavadeira chegando perto do fim Semana que vem a grande final A grande final da Copa da Lavadeira Segunda edição anual realizada desde 1991 Há 25 anos Há 25 anos Virou a falta em judeu Há 25 anos a Copa da Lavadeira é realizada Aqui mesmo Saiu Diego e entrou agora Paulinho Autorizado Tocou a bola Cruzou Eco não Foi meta Deve ter tirado fora Ou não tirou e a bola bateu no ferro Olha o deslito de cabeça Fábio Marcílio Marcílio O golaço Condeco tirou Ia ser um golaço Oi Nossa Tocou Japa Caiu no chão Japa Paulinho Cruzamento Olha o toque Japa Não jogou Para fora Olha o ataque Jurica Não houve nada Olha o drible Pão Olha Pão Dominando a bola Davidson Mason Bateu para fora Vai lá no meio para receber Abre Abre Bama na cobrança Davidson Joga para fora Joga a bola para fora Davidson Ajeitou Marcílio Japa Bola passando Saiu Toque errado agora de Davidson Japa Lick Japa Para cima de Mason E vem Davidson também Japa ganhou dos dois O Neto tirou com o peito Olha o ataque Jurica Perdeu também Olha o toque Chutou para fora No dia 25 de novembro 2016 Você acompanha as emoções No futsal Facilha O lindo lance O público gosta Japa da tabela Pão Paulinho na bola Tempo técnico agora Para os mijadores Grupo Pé TV Cinco anos Evaluini crescendo com você Evaluini crescendo com você Mesmo Vira a bola Atua e boneco Puxa os três lá Eu quero o dedo no meio Para receber Para fazer o aparelho Muito bem O tempo técnico Você viu agora Vamos voltar rapidamente Porque o jogo vai recomeçar Relateral para os mijadores Agora o jogador vai utilizar um modo de ataque Pão Vai utilizar o modo ofensivo Olha o chute para o gol Não deu Marcílio Ganhou ele Paulinho Marcílio Toque atrás Paulinho no toque Na trave Boneco Pão Japa recupera O chute boneco Mike Mason Mesa Meza Nossa senhora Meza Já vai bater Para fora Pão na boa Patinha na quadra Benedito Patinho enquadra Japa Feito a recuperação, Kaique não deu o macilho Tocou o link, Japa Mesô vai bater na trave, Lizio Tendo mais bolas na trave do que gols aqui Tá tendo muita bola na trave Feita a cobrança, a bola rolando, bateu Fábio Vai pintar outra cobrança Boneco quase domina errado, mas tocou certo Kaique, saiu a bola Bola dos bichadores Diego vai voltar pra quadra Vai pintar o toque, pintou o toque Mason Boneco já vem Vai fazer a finalização Gol 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 Dos bichadores Em minuto pra cá, 5x2 Boneco 5x2 Tá vivo os bichadores A cada gol que converte, que faz Os bichadores se fortalecem mais um pouco O relógio é contra os bichadores O relógio é contra os bichadores Utiliza a mesma estratégia Jânio Jânio e Pio, né? O toque Domínio Boneco ajeitou Veio em cima Tocou certinho Olha a bola dominada Toque atrás Mason Patou pro gol Japa Desvia Japa Que jogo eletrizante O toque Vai Kaique Fez a fita Ele perde Agora o goleiro voltou a tempo Link Pene de patinha Tocou Feito a recuperação Olha lá O O mini empurrão de corpo O toque feito Vai pintar o toque Não ouve nada Olha o chute Pega o goleiro Remessor feito O toque Vai tocar Vai passeio Pra fora Fábio no arremesso É lateral 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 bola Fijadores bola O toque Errado Olha o gol O boneco Saiu do gol certinho Ele ainda toca certo Ganhou bem Sai 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 O toque atrás Dominou Recebe agora O boneco Queimático Pra fora Japa do toque Passiu Passiu Vai pra quadra De novo O desvio Nas costas Pega o goleiro O boneco Kaique Kaique Olha Kaique Olha Kaique Olha o toque Mal feito Japa saiu Há uma desorganização Dos fijadores No momento O penharol De São Martins Vai avançando Pra final Olha o cruzamento Pobrezinho Tá valendo A bola Tá rolando Escapou bem A hora é chegada Eu tô com o Fábio Falca errado O boneco Saiu Bateu Olha o toque Vai cobrir Pro gol Não 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 O jogo Tá nervoso O jogo Tá dramático Aqui É o drama Vale a vaga Para a decisão Nada Nada Patinha ganhou Olha o toque Olha o toque Olha o sexto O copitado O boneco Com o pé Vem aqui Vem pra cima Tem jogador caído no chão Tem o corpo Estendido no chão Tá lá Tem o corpo Estendido no chão E realmente É Davidson É Davidson Quem tá em quadra Caído no chão Mason saiu Jurica voltou Aqui na lavadeira Sim Cadu Para o Penharol Vai ter a troca Pão vai voltar Para a quadra Também Pão está de volta Para a quadra Vale A vaga Para a final Ajeitou Bateu E ela passa Olha o domínio De bola Perdeu Saiu Lateral 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 Toque feito Ajeitou Jurica Deu dois de cima Olha lá Recuperou Jurica Tocou a bola O cruzamento Atrás Afasta Ainda Onde Tocou de novo Tocou de novo Marcílio perdeu Ganhou Marcílio E perdeu o gol Agora que perdeu o gol Não deu para o gol Não deu para o Gabriel Olha a chegada Falta É falta para os mijadores Goleiro linha Davison Arrisca tudo os mijadores Arrisca tudo os mijadores Arrisca tudo os mijadores Jurica tocou Vai pintar o toque Fábio Na cara Deu com o perdeu Gabriel Marcílio Jurica tocou atrás Só teve que jogar para trás Agora tem que correr Não pode receber aí não Bola para lá A bola é para o lado esquerdo O Lick no caso é o Lineker É Lineker Lembrei agora É Lineker A mesária Deu o nome errado É Lineker O nome dele é Lineker O nome de um craque De um jogador inglês De um craque Das antigas dos anos 90 Gary Lineker Dos anos 80 e 90 Que foi a tartilheira da Copa 86 Fazer fim é Lineker Não é Lick não é Lineker Cobrança de Marcílio Na barreira Fábio bateu para fora O moleco lá no arremesso Falta menos de 6 minutos Para o fim do jogo O boneco tocou para fora É bola da equipe dos mijadores Olha o levantamento Não deu tempo não de vir não Portanto o Dave Só é o goleiro linha mesmo Tempo técnico para o Penharal Do Samarty Vamos fazer silêncio Vamos ver o tempo técnico também Grupo PTV Cinco anos evoluindo E crescendo com você Vem soco É o que é o Nerdy Não é sóklarei Não é só que eu falei É só paíronca Ele vai manter um ruim Vamos meter o gola Agora Vamos pô Vamos pô Ai do pão Você não vai Vamos pô É só pode o senhor É só vai Isso é que vocêode Muito bem, você viu o tempo técnico Agora Vamos voltar A partir da bola da equipe do Pearon Que vencem os minradores Por 5 a 2 Também se vinga O resultado negativo da primeira fase Olha o drible Opa, se tabelou Cruzamento, olha o gol pintado Fábio, rebote Desespero, Tomacol Tá aqui O desespero, Tomacol Tá valendo, olha o toque lá do outro lado A bola tocada de cabeça Tirou lá, Gabriel Falta para os minradores Jurica Kaique Ajeitou Gabriel Toca a bola, Kaique Toca a bola, Kaique Boneco Bateu, boneco Desvio Gabriel, na boa, Gabriel Na boa, Gabriel Ajeitou A cruzada Saiu Vai, 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 vai O boneco já voltou O boneco já voltou Cartão amarelo Fechou o tempo Olha aí Oi Sai boneco Ó boneco Moleco Meizou Fez a fita Bateu Desviou É canto Meizou vai votar Como um jogador normal Ajeitou Vai bater pro gol Amarelo Portanto cartão amarelo Para Davison Por atitude antidesportiva Amarelo portanto para Davison Maison Vamos sai daí Vamos vir mais um pouquinho Tem Davison e Maison Vai moleque Vem Mendes 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 Levantamento boneco Parou 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 Vem Mendes Vem Mendes Vem Mendes Vamos ver Vamos ver a cobrança da falta A cobrança da falta Batel Desviou em dois Desviou em dois Vem dois jogadores Meizou Melhor que saiu 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 Jurica Boneco bateu Vamos ver Vamos ver Boneco dominou Tocou a bola Jurica Serviu Olha o toque Fabio Rebote Fabio de novo Fechou Valendo Parado o jogo Olha o tempo Olha o tempo Olha o tempo Está lá Tem um corpo Estendido no chão Portanto 19 e 6 Em o tempo 19 e 6 A derrota Dos mijadores Direito do Penharol Um dos melhores times Do campeonato Sendo eliminado Na semifinal Vai jogar A decisão Da medalha de bronze A disputa Pela medalha de bronze A disputa Pelo bronze É entre os mijadores Se botar fogo E a final River e Penharol Será disputa Pelo título Fora Tinha A bola A cara Passou A cílio caiu no chão É falta Tá lá, tem um corpo estendido no chão E realmente, viu Marcilão, Marcilão, vem Marcilão Autorizado Com a bola, atrás Lineker, toca Olha o ataque Bola sai O Lumínio vai perder, perdeu não Mason joga pra frente e acaba o jogo Portanto, final River da Estância E Penharol de São Martim Semana que vem estaremos disponível aqui, viu minha gente Grande vitória do Penharol E a disputa pela medalha de bronze Será entre Botafogo e os mijadores da Vila Tamandaré É isso aí, um forte abraço obrigado a todos E fiquem com Deus Dia 25 de novembro, às 10h13, na hora de Recife Você acompanhou dois grandes jogos Grupo Pé TV, 5 anos evoluindo e crescendo com você Grupo Pé TV, somos todos Pernambuco A marca é general do jornalador O homem que fala o que pensa Sem medo dos outros Tchau Tchau